Um ano, exatamente um ano desde a última vez que nós entramos nesse mapa O último episódio de FTB Interactions foi exatamente no dia 31 de maio de 2022 É, pois é, passou bastante tempo né As séries atuais já são outras, o meu canal mudou, as lives mudaram A qualidade do microfone e dos equipamentos também mudou Então de fato cara, foi bastante tempo desde a última vez que eu entrei nesse mapinha Que eu confesso que é um mapa até que bem querido pra mim No caso o modpack de FTB Interactions é um modpack que eu realmente, tem algum apê Por mais que eu nunca tenha terminado, tanto em live quanto em vídeo eu nunca terminei Então esse vídeo aqui é mais pra você aí que sempre comenta nos meus comentários Ou na aba comunidade, ou em comentário de vídeo que eu nunca termino série Que de certa forma é verdade Mas, pelo menos eu não abandono totalmente as coisas Esse mapinha aqui ficou guardado comigo durante um bom tempo né Realmente esse ano inteiro E eu cheguei inclusive a tentar voltar algumas vezes, eu não vou mentir Tanto que temos aí algumas modificações atualmente aqui nessa instância Dá pra dizer até que eu dei uma modificada no modpack em si Então é um tanto quanto interessante isso, devo admitir Começa aqui, eu tô com texturas, como dá pra ver Estamos com a Faithful, eu tô com um Dark Mode habilitado Ou seja, vai ter tudo no modo escuro, pelo menos a maioria das texturas do Dark Mode Que honestamente, jogar Minecraft sem Dark Mode hoje em dia machuca um pouquinho Mas é muito bom o Dark Mode Fora vários modzinhos atualizados, etc Dentre eles o próprio Gregg Tech Community Edition Pois é, o mesmo carinha responsável aí pelas nossas horas e horas e horas de trabalho duro nesse modpack Então esse camarada aqui, responsável por essa belezinha Embora não seja o principal dos updates Eu gostaria de estar usando aqui uma versão do Gregg Tech que é realmente a mais atualizada E que eu uso no Pluma, por exemplo Só que muitas incompatibilidades, né? São dois Gregg Techs diferentes Então não daria pra eu poder, de forma fácil, atualizar isso aqui Sem eu realmente ter que refazer o modpack E o que eu fiz aqui foi só ajustar as coisinhas pra minha série Vantagens em ser developer Mas, pra que vai servir esse vídeo? Bom, basicamente eu vou começar coletando a plantação Como eu sempre fico Bom, basicamente eu vou começar com a plantação Bom, basicamente eu vou começar com a plantação Ai, ai, ai Meu chão de edição mudou também, inclusive Desde ontem que eu gravei algum vídeo daqui Mas, nada como realmente retomar um mapinha interessante E pra ser honesto, eu tenho que ver o que eu tava fazendo aqui antes Porque tem muito projeto que eu simplesmente não me lembro Assim como também organização aqui é uma coisa um tanto quanto relativa, né? Eu pelo menos não me lembro exatamente aonde eu tenho tudo guardado Colocar as coisinhas no baú vai ser um pouquinho complicado também nesse começo Mas, eu espero que seja pelo menos interessante de se assistir E afinal, você caiu de paraquedas? O que foi feito no último vídeo? Como forma bem simples, eu dei uma reassistida E vi que justamente foi um vídeo onde nós produzimos alumínio pela primeira vez Alumínio, caso você não saiba É um material um tanto quanto importante dentro do Gregg Tech Pois é ele que nos desbloqueia acesso à média voltagem Ou seja, máquinas mais boladas Deixa eu dar uma conferida Olha só, estamos com 17 alumínio Certamente, certinho, certinho Mas, eu acho que eu também tentei gravar um episódio que não deu certo Pelo que eu bem me lembre Mais ou menos no meio aí desse um ano que eu não postei vídeo Eu tentei fazer um episódio onde nós produzimos as galinhas No caso, onde eu fazia uma galinha de borracha Acho que eu consegui, na verdade, aqui, ó Rubbery Chicken Olha só, então eu cheguei a mexer com isso A questão é que é o seguinte, pessoal Como já faz mais de um ano que aconteceu isso Pelo menos um ano, no mínimo Esse arquivo, provavelmente, eu deletei Eu não sei onde é que ele tá Mas, olha só, de fato, ó Conseguimos produzir uma Rubbery Chicken Pra você que não conhece Nossa, inclusive no Dark Mode isso aqui fica difícil de ver Mas, pra você que não sabe Existe este mod chamado Chickens Ou, no caso, o Roos também, né Que é o Madom dele Que nos permite fazer galinhazinhas modificadas geneticamente E essas galinhas produzem recursos pra gente E eu acho que a minha ideia com essa Rubbery Chicken Foi pra poder automatizar a borracha, né Olha só Nove ovos de Rubbery Chicken Mais Sulfur produz borracha Se eu não me engano, eu coloquei isso Nesse canto pra cá Inclusive, meu fofe tá certo Nossa, eu tenho a impressão que eu não tô correndo o suficiente É um pouco estranho Será que eu tô com algum tipo de slow? Sei lá, tá esquisito Mas, aqui, ó Ó, exatamente, eu cheguei a fazer esse projeto Temos aqui um tanquezinho com um pouquinho Olha só Tudo no esquema aqui, então Então nós temos o Sulfuric Acid sendo produzido Que interessante Que interessante Eu tenho até mais algumas coisas aqui que não tão sendo usadas E agora, pra eu lembrar pra que que eu fiz isso aqui Vai ser outros 500, né? Mas, pera Eu tô fazendo ácido sulfúrico normal aqui? Deixa eu ver uma coisa Porque eu tô misturando água com o sulfur Ah, agora bolhas É, eu tô fazendo só essa receita aqui Que interessante Eu não tô fazendo uso dos ovos Então Ah, isso aqui eu tenho uma receita, ó Passive Supplier Ok Esse cara aqui tá mantendo o sulfur aqui E tem a outra, né? Esse mapa Eu sempre gostei bastante dele Pelo fato de a gente usar o Logistic Pipes aqui Nossa, minha dicção tá uma maravilha Perdão, gente É que interessante É, uma das coisas recentes também que eu lembro Foi a gente ter automatizado Glass Tubes E outras coisinhas de vidro Curioso isso Então, realmente, eu cheguei a automatizar a ácido sulfúrico Eu só não automatizei borracha Acho que eu tenho uma ideia O que a gente pode fazer hoje Eu tô preparando os itens já Pra fazer o que eu pretendo fazer aqui nesse vídeo Ou pelo menos O que surgiu na minha cabeça doida de projeto pra gente fazer E eu tinha esquecido como automatizar as coisas aqui Com o Logistic Pipes É um tanto quanto interessante Não vou mentir Basicamente é pegar aqui toda hora Esses nossos módulozinhos e tacar ele aqui Pra poder virar uma receita, né? Então, calma Eu não configurei pra você? Uh, template? Isso aqui Eu venho aqui n... E tá Opa Errado Eu venho nesse cara aqui Bending machine Pimba É um tanto quanto interessante Assim como, na verdade, eu não tinha... Eu não me lembrava o quão daorinha era requisitar receitas, né? Mas foi template E agora eu vou ter que ensinar uma receita Ou no assembler Ou fora disso Acho que eu vou fazer no assembler Honestamente Então, a gente pega o crafting module Eu quero... Resultado vai ser Mixed Metal E eu preciso de Iron Plate Preciso de Bronze Plate E preciso de Tim Plate É um desafio de digitação Toda vez que eu vou fazer isso, né? Tá, e no caso é um de cada Então, Iron Plate Bronze Plate E... Não, não é Tinello É Tim Plate Prontinho Aí eu venho aqui no assembly Eu lembro qual que é a diferença Mas acho que é só o circuito que eu uso, né? Circuito 1 e circuito 8 Qual que tá mais cheio? Nossa, os dois estão iguais? É isso mesmo? Os dois estão iguais Eu vou colocar esse cara aqui, então Prontinho Então foi você E ainda preciso de mais crafting modules Pra poder craftar mais uma coisinha Talvez alguns tenham tido um spoiler aqui Mas fiquem atentos Olha lá, chegando tudo bonitinho ali Nossa, isso é uma coisa que eu não me canso, cara Isso é uma coisa que eu realmente não me canso Ai, ai, ai Gente, pega você Onde é que eu deixo a minha chisel? Essa é uma ótima pergunta Onde é que eu deixo a minha chisel? Não sei se eu tô... Nossa, aqui um glass cutter Gente do céu Onde é que tá a minha chisel? Eu tô sem chisel? Eu estou sem chisel? What? Ou eu tô muito cego Ou eu tô sem chisel É, provavelmente foi questão de cegueira crônica Mas... Olha lá, outro crafting module E agora eu tenho que ensinar você a fazer isso Então eu preciso de Mixed Metal Entrando aqui E Advanced Alloy Plate Saindo aqui Se eu bem me lembro Pelo menos eu tô torcendo Pra que eu tenha um compressor aqui automático Ixi Maria, não tenho Não tenho compressor automático Eu vou ter que setar uma máquina nova aqui Pô, céu Olha, confesso que honestamente Se essa série retornar Eu gostaria de fazer um rework geral aqui, cara Porque as coisas não estão muito bonitas aqui, não Mas... A gente precisa do Logistics Satellite Precisa de você ali em cima E... É... Dessa crate aqui Deixa eu ver se eu me lembro como é que configura as coisas Então... Hum... Eu tenho que botar Compressor 1 aqui Vou até copiar pra poder ter de boas Hum... Satellite name Vira também o nome da máquina que está ali E aqui eu tenho que conectar os dois, né? Compressor 1 Beleza E... Esse cara aqui Compressor... Cadê você aqui? Compressor 1 Sei lá Belezinha Selecionados os dois Tá no esquema Eu imagino que ele funcione Ah, coisa importante Tem que também pegar a minha wrench Pois assim eu consigo Dizer pra minha máquina Aonde que vai sair os itens Ai, ai, ai Faz tempo que eu não entrei esse mapa aqui, cara Ih, ih Lembrar as coisas Tá sendo um tanto quanto divertido Então, beleza A compressor tá setada aqui Agora eu quero colocar uma recipe Como eu já fiz você Eu posso teoricamente Só colocar aqui Beleza E agora pra gente poder descobrir Se tá funcionando Eu venho aqui Quatro Ah lá Request Successful E ai agora Os itens Que no caso São necessários pra receita Vão vir pra lá O que tá me incomodando Desse sistema É que eu lembrava Que o Logistic Pipes Você trabalhando com um buffer Em cima, né Uma crate em cima E um manager Ele iria automaticamente Guardar os itens Que não estivessem em uso No momento Só que aparentemente Não tá funcionando isso O que é um tanto quanto triste, né Mas Pelo menos o principal Tá aqui, ó Tô fazendo as plates pra gente Depois a converter Em Advanced Alloy E depois GG Tudo isso Pra que teoricamente Eu tenha Reinforced Glass Totalmente Automatic Deixa eu ver Se eu já cheguei A fazer a recipe Se eu não fiz Ela deveria estar Praticamente aqui Ou não, ó Pra testar Eu só Ok, mecei Então eu preciso de Cadê? Module Vem aqui mais um Crafting Module Por favor Tranquilamente Essas Advanced Alloy Plates Pode voltar pro sistema Que eu vou requisitar depois Você Crafting Module E como é que eu vai fazer Essa receitinha? Eu preciso de um Advanced Alloy Vidro E como é que é o nome do negócio? Reinforced For class Prontinho Então são três vidros, né Isso, três vidros O nosso Advanced Alloy Nossa, pra mim é que vidro É cheio de É cheio de alternativas A vidro, cara Isso polui pra caramba Pera, mas Coloque Que fazer aqui Até nós termos Todos os materiais necessários Que eu quero fazer aqui Então quase lá Alright Se eu tiver preparado Tudo bonitinho A gente pode só então Trazer pra cá Um pouquinho do nosso Steam Usando esses dutuzinhos Beleza A primeira maquinazinha Que eu vou querer No caso aqui Vai estar aqui embaixo Vai ser Este Chemical Reactor Ou seja Eu vou ter que ter A turbine aqui Eu só acabei esquecendo De trazer cabo, né Muito bom Não vou conseguir No caso energizar de cara Mas tudo bem Outra coisa é Roost Exatamente em cima Eu quero justamente Que as galinhas Estejam aqui Produzindo os materiais Pra gente E os Rubber Enriched Eggs Vão estar entrando aqui também Porém Eu preciso também Não consigo mover isso aqui, né Mas No caso Eu tô falando muito também A questão é que Eu preciso trazer pra cá Também sulfo Então Vocês vão estar aqui Hum Só que eu quero Você Cadê, cadê, cadê Aqui Audistic Chassis Eu quero aqui em cima Pra ele poder prover os itens O que eu tô pensando é o seguinte Ele não consegue prover diretamente Eu preciso colocar aqui Um baú O que eu tô pensando é que talvez Eu possa colocar o Provider Module Diretamente aqui, né Vamo ver Bom Você Precisa agora mover pra cá Ah, eu esqueci de um detalhe Junções, ó Enrouted pipes Should not have more than two connections Ou seja Estes pipes básicos aqui Que não são roteados Eles são pipes meio burrinhos, né São mais baratos de fazer Só que não sabe Só que Esses cabos não lidam bem Com junções Então eu preciso trazer Esse cara aqui Eu preciso desse Basic Logistic Pipe Pra gente poder fazer aquela conexão Não sei se vai demorar muito pra fazer Só que enquanto isso Eu vou ajeitar outras coisas Não tá até fazendo Inclusive Eu teria que Cara, eu teria que reajustar Todo esse sistema Do Logistic Pipes aqui Mas eu acho que seria um negócio legal De fazer uma live Isso aqui Enfim Com a Range A gente pode abrir aqui A DIY E vamos colocar pra ele Fazer request De sulfur aqui O que teoricamente Vai manter sulfur estocado pra cá Só que não vai funcionar corretamente Porque tem esse Enrouted aqui Eu tenho que trazer um cabinho E eu preciso também De um conveyor module Ou seja Basicamente um item Que permite que as máquinas Do GreggTack Possam puxar itens Ou empurrar itens também Só que empurrar Você consegue fazer automaticamente Com a saída da máquina Mas pra gente ali O importante É puxar os itens Ficou pronto você? Talvez eu tenha algum conveyor aqui Pronto Não O quão difícil é eu fazer um conveyor Que no caso É o motivo pelo qual Eu tô querendo automatizar a borracha Um pouquinho chato vai Nossa eu tinha tudo Que bom eu tinha tudo A gente pega aqui esse conveyor Basicamente É um carinha que permite Transportar 8 itens A cada segundo E esse cara vai ser essencial Inclusive são esses carinhas aqui Que tornam automações Com o GreggTack Maravilhosas né Porque eu posso só Tacar aqui Na lateral desse bloco Ah eu preciso de screwdriver Nessa versão Olha só Nisso que dá Ficar jogando com duas versões Do GreggTack diferentes O Pluma Ele usa uma versão Do GreggTack Você que não sabe Pluma Meu projetinho Meu modpackzinho Linkzinho Na descrição Se eu lembro de colocar Tenho também a versão Do GreggTack Que eu tô jogando Em live atualmente Que é a do New Horizons E tem essa aqui Nossa senhora É pra ficar biruta mesmo né É pra ficar biruta Mas enfim Vem aqui em você Em por Prontinho E tecnicamente Ele consegue puxar os ovos O triste na verdade É que ele vai querer lotar isso aqui Então eu tenho que Eu tenho que ter certeza Que sulfur vai chegar aqui Primeiro Essa aqui é Então você Pode sair daqui A gente pega Um basic logistic pipes Ele sai a partículazinha E conecta tudo certinho Pra poder indicar Que tá tudo bonito Inclusive limpou até A partícula que tava aqui O que eu estou curioso É pra ver Quanto tempo vai levar Pra chegar sulfur aqui Até porque eu tava Dando uma estudada Aqui na situação do mapa E eu não xingui Automatizar sulfur ainda Então Eu não sei se eu tenho Muito estoque de sulfur Deixa eu ver Sulfur Exatamente Eu não tenho Nada de sulfur Então Nossa senhora Como diabos Eu sentei automações Dessa sem ter sulfur Você tá doido Deixa eu pegar pelo menos Um pouquinho aqui Só pra gente poder Fazer o vídeo de hoje Tá aí uma coisa Que a gente consegue Aos montes do nether Né Sulfur Então Inclusive tá chovendo Até agora Nossa senhora Mas Deixa eu me ver o seguinte Sulfur tá disponível No sistema Então teoricamente Era pra ele poder Estar disponível Eu queria ver o seguinte Sulfur Ah ok Eu tinha descoberto Que tem esse botãozinho Aqui dentro da mesinha Eu consigo ver O que o meu sistema Do Logistic Pipes Consegue suprir Pro resto dos lugares Né Então tecnicamente Era pra tanto sulfur Quanto Aqui tá acabando Inclusive Mas era pra estar Chegando o sulfur pra cá Ah pera Acho que eu sei O que que é isso Deixa eu pesquisar No caso aqui Tá aqui Existem dois tipos De suppliers O passive E o active Lembrei disso agora Deveria ter lembrado antes Ah tipo Que diferença faz isso Cara Essencialmente O passive supplier Ele vai rotear pra cá O que entrar no sistema Se eu não me engane Eu tenho que botar o active Porque aí o active Ele vai puxar Da onde eu tiver armazenado Exatamente Então eu tenho que pegar aqui Eu posso mexer no bowl 50 Bom Eu quero no caso Sulfur Eu não lembro as configurações exatas Mas Com isso aqui Eu consigo Essencialmente Trazer sulfur pra cá Assim como você Também eu quero trazer sulfur Só que Eu vou fazer isso De uma forma mais inteligente E vai se colocar diretamente conectado Só que eu preciso de uma crowbar ali Pra poder tirar aquilo Calma aí Prontinho pessoal Eu posso ter perdido aqui Um arquivo de gravação Que explicava eu construindo isso aqui Mas o sistema está essencialmente pronto Eu tive que no caso tirar Como eu mostrei antes Usando uma crowbar Estamos com uma crowbar de steel por aqui E como que ficou Justamente A gente tem que usar os active suppliers Pra poder trazer No caso Pra poder ativamente Aí o active Suprir a necessidade aqui Desse chassi E dentro dele Eu coloquei foam E um stack Dessa forma Pelo que eu entendi Ele vai tentar manter Um stack aqui dentro Como dá pra ver Inclusive direto Chega aí um pouquinho De sulfur Vindo pro sistema A mesma coisa Foi feita Nesse sisteminha Com chemical reactor Pra poder produzir borracha Pois é Então nós temos aí Tudo conectado bonitinho Uma rubber chicken aqui Fazendo os ovos Mandando automaticamente Para o chemical reactor Através de No caso Essa belezinha Através de um conveyor Belezinha E junto com o sulfur Que também está sendo suprido Com active supplier Nós temos agora Um estoque de borracha Só que uma coisa Que eu estou querendo fazer Antes de finalizar Esse projetinho de hoje Seria justamente Aproveitar Todo o potencial Desses ovos aqui Porque bom Eu estou produzindo em excesso Está tudo virando aqui Borracha Só que também existe Uma receita Que a gente pode fazer Dry rubber do foregoing Que depois também Pode virar plástico E esse plástico A gente usa Para algumas coisinhas A gente usa Para algumas paradinhas Do próprio foregoing Então eu acharia justo Inclusive a gente usa Poder fazer blank modules Então eu acho justo Eu aproveitar Esse finalzinho de vídeo Para a gente também Fazer essa maravilha Pronto Depois de um paraíso De microcrafting Eu resolvi trazer Uma outra fornalha também Então vejamos Eu vou colocar Acho que eu vou colocar Colado aqui mesmo Porque o sistema Ele é relacionado Só que talvez eu tenha que organizar Direitinho aonde Que eu vou colocar Esse barrel Eu podia na verdade Colocar o barrel Aqui Bem no meio Fica até que interesse Ah não Se bem que é um processo Sequencial Então vai ficar um pouco Esquisito Na verdade Eu não vou estar usando As duas fornalhas Para poder fazer isso Então vou deixar você aqui Você eu já vou virar para cima E ligar o output Prontinho E você eu já vou virar para lá E ligar também o output Como é que vai funcionar Isso aqui então Eu preciso que através Dali No caso eu preciso puxar Uma rede de conduites Para cá Prontinho Acho que na verdade Só aqui que eu não preciso Beleza Você eu vou colocar Um extract Vamos colocar no black Porque simboliza Melhor a borracha Olha só esse enderail novo Pronto aqui Aqui pode ficar por aqui E só uma mudança Bem recente Enderail inclusive O sistema dos conduites Não funcionarem assim agora E você não precisa de nada Eu só quero aqui Com black Prontinho Tecnicamente então Está chegando todas As nossas maravilhas aqui Eu não preciso de nada ali Porque eu vou conseguir Mandar automaticamente Aqui eu tenho que colocar Uma façada Beleza E vocês Eu vou colocar justamente Uma turbina aqui Eu vou colocar esses cabos duplos Na verdade eu pretendia Colocar tudo junto né Pretendia colocar tudo junto aqui Mas Vamos ver se mantém Se não der conta Eu conecto Essa rede de blue steel Como a gente está usando Um cabo 2x Ele consegue aguentar Dois geradores conectados Nessa rede de carro Então é tranquilo Só que O que eu preciso É de mais steam Aí prontinho Está jogando para cá Ó Já está fazendo E aqui também já está fazendo Uh maravilha E eu poderia travar esse cara Eu preciso apenas Aqui Nosso storage aqui Pimba Está travado E agora temos Uma produção de plástico Também aqui no meio Só falta Um pequeno detalhezinho E eu vou alinhar aqui Bonitinho Porque só falta uma coisa Beleza E para fechar isso aqui então Eu só preciso trazer Mais um cabinho Logistic pipes Eu coloquei um chassi nível 1 Mas o que eu vou precisar Aqui é um nível 2 Por quê? Eu quero prover Justamente os conteúdos Aqui desse drawer Para o meu sistema Então o que eu vou fazer Vamos colocar aqui No caso Um desses item sinks Eu vou converter Em provider module Para que justamente O meu sistema Possa usufruir Dessa maravilha Eu quero ver o seguinte Leave on stack Leave lá Hum Eu quero deixar Um item Tem um item por stack Acho que aí Ok Um item por stack E acho que eu tenho que colocar O que eu quero Que ele provenha Não tenho certeza Deixa eu ver Coloca aqui Pimba Prover isso aqui Prontinho E o outro que eu vou precisar também É um chamado Polymorphic item sink Por quê? Esse Polymorphic aqui Basicamente vai dizer Pro meu sistema Que se tiver algum plástico nele É aqui que é pra ele guardar No caso Se entrar algum plástico No sistema É pra ele vir pra cá Dessa forma Eu mantenho meio que unificada Onde que tá os plásticos Embora eu fique um pouco Preocupado Em relação A estoques No caso Em relação a Quando isso aqui lotar O que acontece Mas acho bem difícil Que isso aqui lota Bem difícil Pelo menos tão cedo assim Acho que não lota Por isso que no meio De gravar esse trecho Que agora eu fiquei pensando Se vale a pena Não colocar pra ele prover Acho que não Eu vou tirar daqui Vamos simplificar um pouco as coisas É melhor não Porque quando isso aqui lotar Ele vai ficar tentando jogar pra cá E vai dar problema No Logistic Pipes Tem que pensar em tudo isso E Ah Eu não lembrava que era 2 Eu craftei um chassi nível 2 Pelo menos esse cara Pelo menos esse cara aqui Tá configurado bonitinho E agora tá provendo aqui certinho Olha que maravilha Retornamos aqui pro mapa Já fazendo automação da hora Pois é E se você gostou da volta Dos que não foram Eu recomendo que você deixe um like E comente aqui embaixo Pois assim vai me dar a entender E vocês querem mais episódios Aqui de interactions De novo eu gravei esse vídeo Mais pela nostalgia Deu vontade de entrar aqui no mapa E fazer alguma coisa E confesso que a sensação De automatizar as coisas Com o Logistic Pipes Novamente Foi algo Muito da hora Cara Deu uma Deu realmente uma Uma felicidadezinha interna Porque é um mod Que eu gosto bastante De trabalhar E eu tenho certeza Que 90% das pessoas Que tão vendo esse vídeo Agora não mexeram com ele Ou pelo menos Não tem total domínio Sobre ele Então comenta aqui embaixo Se você quer ver mais Não se esqueça de se inscrever Para não perder os próximos episódios Desta e de outras séries Aqui no canal Não se esqueça também De deixar o seu like Como eu falei Assim você demonstra O seu feedback Sobre o vídeo de hoje E é claro Confira os links Na descrição Pois neles você pode encontrar Coisinhas interessantes Como meu Discord Como meu Apoia-se Dentre outros Lembrando Discord é muito importante Para você poder interagir Com quem acompanha o canal E quem No caso Manja de mods Portanto você pode tirar Suas dúvidas por lá E por aí vai Lembrando Esse vídeo aqui pode ser Um retorno ou não De Interactions Vocês que sabem Vocês que me dizem Se o feedback for muito bom Possivelmente eu retorno Com Interactions E sim Aquele vídeo postado De pluma Foi totalmente extra Eu postei porque Não tinha Não tinha vídeo Para aquele dia Então eu não sei Se eu vou manter Não sei se eu vou manter Pluma Em série Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma